Oi gente, tudo bem? Tô aqui com uns recebidos muito legais e que eu acho que vale a pena vocês conhecerem e ficarem por dentro das novidades do mundo belezístico Tô aqui num outro ângulo do meu cafofo Isso aqui que vocês estão vendo é o meu... meus portas colares que numa outra oportunidade eu mostrei pra vocês Tá meio bagunçadinho, mas tá limpinho Bora lá então ficar por dentro de tudo que é novidade porque tem muita coisa legal e eu acho que vocês vão gostar Recebi da Colos uns produtinhos Esse daqui é o pó facial HD Uma sombra muito bonita da linha Shine que é a Kaioa Eu acho que é, vocês não vão conseguir ver Um blush que é a cor Choco Cream que tipo assim, eu achei essa cor Eu não testei ainda, tá? Mas olha aí gente, olha que cor linda Tô com boas expectativas, hein? Com certeza teremos resenha Um primer, um fixador para sombras E dois batons Um vinho, olha que lindo E um vermelho fechado Olha que graça Ambos são mate A gente nem gosta de batom mate, né minha gente? Partiu, vamos lá Eu recebi esse mês Um carregamento de Head & Shoulders E aí eu separei aqui a linha Óleo de amêndoas Para couro cabeludo ressecado Que é essa que tem duas amendoazinhas na frente Porque eu gosto muito dessa linha Então eu fiquei bem feliz em receber Essa bolsinha fofa é da marca Mavala A marca Mavala é uma marca suíça Que tem produtinhos de cuidado Para a unha e para a pele E eu recebi alguns produtinhos Uma base protetora Um... Como é que chama? Um extra brilho E também esse produtinho aqui É bem famoso É Cientific Que é para o fortalecimento de unha Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Sem quebrar a minha unha É claro Os produtinhos Olha, é piquititico Os produtinhos da Mavala São bem carinhos, sabe? Mas eu já ouvi muita gente Falando coisas muito boas De que são realmente bons, sabe? Então aí vai do bolso de cada uma Querer usar ou não E um esmaltezinho O cu tinha embalagem, né gente? O do meu gatinho aqui, ó Deixa ele aqui, ó Para ele aparecer Que ele sempre está comendo Minha linha Keragen Sela cutícula da Kert Os produtos da Kert São muito legais E vendem perfumaria Esse aqui é o shampoo Esse é o Levin Com filtro solar Deixa eu pôr a mão aqui O condicionador E eu fiquei bem interessada em testar Porque Sela cutícula Eu gosto bastante desse tema A máscara O creme de tratamento Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Só esse Então são quatro itens da linha Dessa linha Sela cutícula E vai ser o seguinte Tudo que vocês quiserem ver aqui Vocês me deixem no comentário Quero ver resenha de tal coisa Para eu saber Aquele que for mais pedido Ou que for mais curtido Vão ser um dos primeiros itens A aparecer resenha aqui no canal Então me deixem saber O que vocês têm interesse Que eu faça resenha primeiro, ok? E vou pegar aqui, ó More Makeup É uma marca nacional Que eu já tinha visto na 25 de março Já postei lá no Insta Então quem me segue lá Já tá sabendo do babado E eles me mandaram alguns produtinhos De maquiagem deles Dentre eles Batons líquidos Olha aqui Esse pink Um roxinho Um vermelhinho Um nude Um uva E este daqui Que é o que eu estou usando Que cor linda Que é a cor mid 08 Eles têm um preço super acessível Lá na 25 eu tinha encontrado Por cerca de 8 e pouquinho Então se vocês querem ver resenha Aquele jeitinho que a gente faz aqui Me deixa saber Quero resenha da Mori Mori Makeup Tá bom? Também recebi Aqui no kit Batons Que um é mate Se eu não... Um é mate E o outro é um pink Que é cremoso Eles têm Ah, tem um vermelho aqui também Tem lápis de olho Que parece ser mega pigmentado Lápis de sobrancelha E base E base também Hum... Estou muito curiosa Quanto ao resultado Desses danadinhos aqui Vamos caçar aqui atrás Pronto Richon Richon O que é Richon? Richon é a marca Tutanate Que é uma marca Que tem loja própria E eles têm produtos muito legais E deixa eu ver aqui Qual que é o lançamento Richon inova com a linha Tutanate Crescimento O uso contínuo dos produtos Acelera em até 30% O crescimento dos filhos Será? Será? Temos que testar para saber sobre isso, né? Mas deixa eu mostrar Aqui pra vocês Como é a embalagem É assim Esse daqui é o shampoo Sem sal Estimulador Exclusivo Ativo Antiquebra PH6 Também tem o Fortificante restaurador PH4 É legal, né? Que vem marcando o PH Deixa aqui Pegar os outros Dois produtinhos O protetor selante Com PH3,5 E o tratamento noturno Olha PH5,5 Então é um kitzinho Com quatro itens Da Tutanate Bora saber, né? Vou ter que levar um tempo Testando aí Quem sabe a juba Não cresce mais ainda Bom Eu recebi Esse tamanho Travel Da marca Nicky Vicky É um shampoo a seco Para todos os tipos de cabelo Com fragrância de hortelã e melissa Deixa eu experimentar Pra ver qual que é O cheirinho é gostoso Adoro dar uma Ah, dá uma sensação de Ixi, eu baguncei todo o meu cabelo agora Dá uma sensação de Frescor, sabe? Gostoso Ai, gostei Esses shampoozinhos quebram super o galho Eles dão um volume extra E dá aquela sensação de limpeza gostosa, sabe? Agora vamos de Glambox Com a Netpharma Se você é assinante da Glambox Você sabe Você já recebeu Ela em parceria com a Netpharma Eu estive num lançamento É... E... Com a Netpharma E eu ganhei a caixinha Que veio O Lip Butter Da Nivea Ah... Um creminho Tamanho miniatura Da Nivea Que eu também tenho Adorado o facial Usar O tamanho grande Um batom Miniatura Da Tracta O Nivea Protect Care Que é um O spray O Desodorante Aerosol Uma miniatura Do demaquilante Bifásico Da Tracta Um sabonete hidrata Que ele é muito cheiroso Essa marca Um cicatriclin Cicatriclin Gel de silicone Para hidratar E melhorar A pele Com cicatrizes Algumas amostrinhas E esse CeraVe Espuma de limpeza facial Para a pele normal A oleosa Estou bem curiosa Para testar Este produto E contar tudinho É claro Ainda tem um bocado Fica comendo Aqui é de Dove Dove A gente Adora Claro Com certeza Óbvio E chegou E chegou a linha Delicius Care Com sabonete líquido Com hidratante E com o sabonete em barra De baunilha É Gente O cheiro disso É incrível É incrível É muito Me diz Como não armar Os sabonetes Da Dove Como Eu fui No pré-lançamento Da Marisa E ganhei Um press kit Que é uma Super útil Que eu queria muito Mostrar para vocês Essa mochila Em jeans Super legal E ela É perfeita Para levar o note Ó Tem escrito Marisa O notebook Perfeita Muito funcional E um lenço Só Só Apaixonada Por lenço Tenho vários E esse daqui Olha que graça Com certeza Pelo tamanho dele Eu vou fazer Turbante Tô engraçadinha Hoje Né Gente Desculpem As morenas Mas o momento É para loiras É a linha Bio Extrato Especialista Brilho Platinado O que que consiste Consiste em Um kit Com Um shampoo Matizante Duas máscaras Duas máscaras Dá Mas Como assim Deixa eu pegar aqui Duas máscaras Olha aí Uma Vocês estão vendo Que aqui é cinza E aqui é roxa Então Uma É Máscara cinza Neutraliza Neutraliza o tom Alaranjado Dos cabelos Loiros Ou com mechas E a outra Máscara Violeta Tratamento Desamarelador Cabelos loiros Ou com mechas Então uma Quebra o laranja E outra Quebra o amarelado Aí depende Do tipo De finalização Que você quer Se você quer Um cabelo Mais acinzentado Mais natural Muito interessante Né E por fim Tem o finalizador Matizante É claro Que eu amei Demais E é claro Só se vocês pedirem Que vai ter resenha Aqui mostrando Todos os detalhes Novidade De Vazenol Gente Pera aí Aqui Vazenol Mandou um kit Muito legal Com os hidratantes Dele Se você nunca Usou um hidratante Vazenol Você precisa saber O quão potente Ele é Eu já usei São hidratantes Assim muito bons Mesmos Esse daqui É o Repairing Que não tem cheiro Tá Esse daqui É para as mãos Que também Não tem cheiro Esse daqui É o Clinical Que também Não tem cheiro E este daqui É o Calming Que tem cheiro De camomila Realmente Os hidratantes Da Vazenol São bem potentes Sou fã Da Vaseline E vocês sabem disso E no kit Olha que legal Veio uma manta Soft Sabe Eu adoro Usar essas mantas Eu já tenho Duas dela No inverno Para a gente Ficar embrulhado No cobertor Assistindo televisão Com preguiça É comendo Essas mantinhas São show de bola Show de bola Vem o recheado De produtos Muito legais Que é uma maletinha De Nivea Nivea mandou Uma As três Loções hidratantes Da linha Sentidos Essa daqui É Energia De Guaraná E Pitanga Ai muito gostosa Adorei Explodiu aqui Em mim A outra É sensual Chantilly Frutas vermelhas Deixa eu sentir Gostosa também E a outra Relax Camomila E leite de amêndoas Bem suave Daí Mandou também A linha Azul Você já conhece? A latinha Já conhece Já entrou Nos meus favoritos Porque eu estou usando Muito esse creminho Hidratante Facial Ele tem Me ajudado muito Agora no inverno E agora A Nivea Tem o Rolon Também O sabonete Líquido E o Spray Antitranspirante Que é o de miniatura Que eu mostrei pra vocês Na caixinha E por último Mas não menos importante Produtinhos da Kiss New York E tem umas coisas Muito legais Eles tem Eles estão com uma gama De maquiagens Bem completas A colinha de cílio Como essa daqui Agora eles tem Paletinhas Olha Coloridas E neutras Com 3D E também tem uma aqui Que a case É super bonita Edição especial Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Olha que gata Essa embalagem Opa Olha que Opa Olha que legal A paletinha Super colorida Ela tem um certo brilho E a paletinha Já vem com um primer Aqui Tá Mas O mais importante E que eu vou matar vocês do coração agora Eu deixei por último Tá vendo isso aqui? Olha isso Eles tem 36 cores Eles tem 36 cores de batom E eu recebi 12 cores Eu já andei vendo Tem várias perfumarias já Tá chegando bastante Mostrar pra vocês Como ele é A embalagem é assim Pretinha E na tampa Tá vendo? Tem a cor exata Da bala Então fica super fácil Na hora de escolher Eles tem acabamentos Hidratantes E cintilantes Ainda não tem acabamento mate Esse daqui É a cor Por do sol Que é um alaranjado Deixa eu pegar Opa Um vermelho Deixa eu pegar um vermelho Aqui pra mostrar pra vocês Este é o vermelho sexy Olha aí E aí eu não vou mostrar todos Porque vai ficar o seguinte Quero fazer a pergunta Faço ou não resenha aqui em vídeo Mostrando todas as cores Daquele jeitinho que a gente gosta Me digam se vocês preferem Resenha em vídeo Ou somente em foto Que eu obedecerei A ordem de vocês Mostrei muita coisa legal Realmente os produtos aqui Eu gosto muito Estou doida pra testar todos Eu espero muitíssimo Que vocês tenham gostado E espero também O retorno me dizendo O que eu faço Ou não Post aqui em vídeo Pra vocês Tá bom? Um beijo Fiquem na paz E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho